É, gente, o corsário aqui tá fazendo escola, minha cruzada contra a bíblia de estudo tá dando resultado. Então, Romus, eu vou fazer uma reação, é coisa rara que eu faço aqui, eu não costumo fazer reações no canal, por causa da questão de direitos autorais e tal, mas hoje eu vou reagir a esse cidadão aqui, ó, esse cidadão aqui. Então, por que eu entrei no vídeo desse cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, mas primeiro, 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 na descrição do vídeo e na página inicial do canal você encontra o curso de Teologia Pagamento Único, fechou? Então vamos estudar Teologia, Crítica Textual aí, curso de Teologia Pagamento Único. Então vamos lá. Primeiro, eu caí nesse canal aqui, tava com 857 inscritos nesse canal, eu me inscrevi, me tornei 58 e ele já ganhou 2 inscritos. Vi esse vídeo aqui, não cumpre meus estudos, seja esperto. Beleza, o vídeo deu 102 visualizações, achei muito legal e fiquei feliz, cara, fiquei feliz pelo comentário, assim, falei, cara, mais um cara falando. Aí quando eu vou ver... Fala, irmãos, como... Peraí, peraí, vamos aumentar aqui, vamos aumentar aqui, olha só. Vamos ver o comentário do cidadão aqui, deixa eu mudar a tela aqui também. Aqui, pronto. Vamos lá. Como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema Bíblia de Estudo, né, e aí o vídeo é meio negativo hoje, que é, não compre Bíblias de Estudo. Tome muito cuidado com isso e eu quero falar pra vocês o porquê que eu vou gravar esse vídeo. E eu acho que ele pode te poupar tempo e dinheiro, tá? Então eu queria ter... Prendeu com o pai, prendeu com o pai. Eu assisti desse vídeo antes, eu aprendi isso muito com um professor que nós temos aqui no YouTube, né, por causa... Eu sigo ele por causa do grego e tal, eu gosto de acompanhar os vídeos dele, que é o Adolfo e o Claire, né, se você gosta de crítica textual, grego, ele faz conteúdo na lata mesmo. Então, tipo assim, eu acompanho muito ele e eu acabo aprendendo umas coisas que fazem muito sentido, né, ele fala... É, porque se não fizesse sentido eu não falava, e se eu falar faz sentido pelo menos pra mim. Mas o que, normalmente, o que eu consigo falar e expressar faz sentido pra todo mundo. Então, por que que eu falo faz sentido? Porque é experimentado na prática. Hoje, hoje, com a experiência que eu tenho, alguns dos livros que eu tenho aqui eu não teria. Se eu fosse assim, vamos supor, se eu tivesse que começar minha biblioteca do zero hoje, a título de exemplo, Se eu fosse começar minha biblioteca hoje do zero, ela seguiria um caminho um pouco diferente do que eu tenho aqui, tá? Seguiria um pouco diferente. Eu vou gravar um vídeo depois sobre isso aqui, sobre como construir uma biblioteca do zero. Já tem vídeos meus explicando, mas hoje, se eu fosse construir, seria um pouco diferente. Por quê? Quando a gente tem experiência, a maneira da gente escolher livro é diferente, né? Então, assim, tudo que eu comento aqui foi o que eu aprendi na raça e sozinho. Na raça e sozinho. Mas vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Perdão aí, cortar. Falta muito sobre a questão de bíblias de estudo ser muito caro e não compensar você pagar 250 reais numa bíblia de estudo, sendo que com isso você pode comprar comentários ou outros materiais. São assuntos que eu vim aprendendo nesses dias, muito importantes. Aprendeu comigo. E vale muito a pena. Eu quero passar pra vocês o que ele falou, e que outras pessoas também falaram, e que faz sentido mesmo. Então, eu quero falar pra vocês, não comprem bíblias de estudo antes de ver esse vídeo, pelo menos, tá? Então, vamos lá. Às vezes, eu tava lendo uma bíblia ali, e aí eu via alguma passagem difícil, e aí eu ia pro estudo dela. Aprendeu comigo. Então, eu olhava no estudo dela e percebia que, às vezes, eu encontrava um bom comentário sobre aquela passagem difícil. Mas o que eu andei notando é que muitas bíblias, quando você vai procurar uma explicação de um versículo, você nem que não encontra o versículo ali, a explicação, um comentário, ou nada. E isso, às vezes, tem bíblias que tem mais, outras tem menos, mas, de modo geral, as bíblias boas são falhas. Ou seja, elas propõem a te dar um estudo, um comentário ali, mas elas não conseguem ser constantes. Ou elas falham no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento. Fala em que sentido? Em não conseguir colocar um estudo sobre todos os versículos, ou sobre as palavras mais importantes do versículo. E isso acontece, principalmente, eu acho que pelo espaço, né? Falta espaço, ficaria muito grande e tal. Não sei, mas eu acho que é por isso. Mas, de modo geral, as bíblias de estudo... E não só isso. Normalmente, uma bíblia de estudo, se a gente para pra observar, dentro do comentário que o rapaz... Eu não sei o nome do cidadão. Depois eu quero falar algumas coisas sobre o canal dele, que vai fazer o canal dele... O canal dele vai crescer muito, tá? Esse canal dele vai crescer muito, e eu vou dizer o porquê. Mas, em geral, as bíblias de estudo, elas são... Tem um nome assim, bíblias de estudo. Mas, 99% das vezes, elas são bíblias com cunho doutrinário. E o que é uma bíblia com cunho doutrinário? Você pega o comentário de uma bíblia... De uma bíblia qualquer, mas de uma bíblia qualquer, de qualquer bíblia. Você vai abrir, ela foi publicada por uma linha de estudiosos. Então, pegue a bíblia de Genebra. Você só vai ter estudioso o quê? Calvinista. É o que se espera. Pode ser que tenha algum arminiano lá no meio. Mas ela vai ser uma bíblia de cunho mais calvinista. Por quê? Porque é uma bíblia que vende uma tradição. Então, você pega uma baita bíblia de estudo, que é a bíblia de Genebra, por exemplo. E ela vai ser de viés doutrinário. Traz informação teológica? Traz, mas vai ter um viés doutrinário ali. Entende? Ah, bíblia de estudo pentecostal. Você acha que... Doutrinário. 100% doutrinário. Bíblia de estudo apologética. 100% doutrinário. Bíblia de Jerusalém. É uma bíblia de cunho católica. Então, o tom da bíblia... A linguagem da tradução normalmente é católica. Então, você vai ver o termo rezar, entre outras coisas. Vai ser uma bíblia que tem uma pegada muito da teologia liberal. É uma bíblia que segue muita abordagem do método histórico crítico dos anos 70. Então, olha só o que eu estou dizendo. Olha só como eu observo as coisas. Então, não é só a bíblia é falha aqui, é falha ali. Não. É porque ela tem, muitas vezes, um cunho doutrinário. Só que o problema é... Peguemos uma bíblia arminiana. Uma bíblia que foi feita por um arminiano. Uma bíblia de estudo feita por um arminiano. Como é que ela vai responder os versículos bíblicos que dão a entender o calvinismo? Uma bíblia que tem um cunho mais calvinista. Como é que ela vai responder aqueles versículos bíblicos que deixam mais claro ou bem evidente a questão arminiana? Então, por que elas falham? Não é só porque elas estão falhando. É porque, em geral, as bíblias de estudo têm um aspecto doutrinário. E por que tem pastor que gosta de determinadas bíblias de estudo? Porque elas expressam e defendem um determinado cunho teológico. Você vai pegar pentecostais que amam a Bíblia Scofield. Mesmo sendo horrível. Entendeu? E por que você vai ter pentecostal que vai pagar caro uma Scofield? Porque ela é 100% dispensacionalista. Que vai ser muito diferente de uma bíblia de estudo como a de Genebra. No vídeo dele aqui teve gente comentando que a bíblia de estudo é a palavra-chave. Mas, cara, o que vale na palavra-chave de fato é o dicionário de hebraico e de grego. E talvez algum uso do número Strong na bíblia em si. Mas que também é falho. Que se aplica ao que ele está explicando. Contexto de bíblias ou termos chaves, ela pula. Ela pula. Fora que você vai ter que fazer algumas correções nela. Então, fazendo escola. Capitão Barbarala fazendo escola aqui no Corsário. Mas vamos continuar. Elas deixam muito ponto cego. Elas não comentam sobre muitas passagens. Às vezes do Antigo, às vezes do Novo Testamento. Umas são melhores. Umas cobrem mais. Outras cobrem menos. Mas é complicado você precisar de quatro, cinco bíblias de estudo. Exato. Em cima de uma mesa, bíblias grandes. Pelo jeito aprendeu pelo mal. Uma questão ali de interpretação. Num texto do bíblio que tal. E eu percebi que a maior besteira que eu fiz foi investir em bíblias de estudo. Por exemplo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu percebi que hoje eu poderia ter comprado comentários exegéticos. Até então eu não conhecia. É um mundo novo pra mim. Eu poderia ter investido em comentários exegéticos. Ao invés de ter comprado bíblias de estudo. Isso é muito mais proveitoso. Sai mais barato. E você cresce muito mais. Nem como comparar tanto que você cresce com comentários exegéticos. Oh, glórias! Louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Hã? É! O neguinho aprendeu na marra, velho. Aprendeu com o pai. Mas ele mesmo viu. Porra, não é que eu tô gastando dinheiro à toa mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Não é porque é youtuber, não, velho. Mas vamos continuar. Vamos continuar aqui. Exegéticos. O ano passado, mais ou menos, eu comecei a estudar Tiago, né? Ano retrasado. Passado. O ano passado eu comecei, ou retrasado, fim do ano retrasado, comecei a estudar Tiago. E eu decidi que eu ia entender tudo ali, né? E eu comecei a pegar muitos pontos falhos. Eu tava lendo na NAA na época. Eu comecei a perceber que muitas palavras ou coisas ali que eu encontrava meio difícil de compreender. Às vezes uma ligação que tava estranha. Eu percebi que as bíblias de estudo, elas falham muito. Então, eu ia procurar na internet e tal. E aí, eu comecei também a ver umas coisas sobre tradução. Quando eu tava... Eu via ali na NAA alguma tradução que eu ia e pegava em outra bíblia e tava meio diferente, assim. Então, eu comecei a entender sobre tradução. Tentar entender, né? O que é uma tradução e tal. E por isso que eu decidi abrir esse canal. Demorei um pouco ainda, né? Mas eu decidi abrir o canal por causa disso. Tipo, tradução um pouco diferente. Por que que tá assim e tal. E eu percebi nos comentários, né? Mesmo da NAA, que é um bom comentário, ainda tinha muitas coisas que ela não menciona. Que ela deixa em off, né? Não fala nada. E demorou pra mim entender, né? Até então, eu falei assim. Cara, eu preciso ter mais bíblias de estudo. Quanto mais bíblias de estudo eu tiver, melhor. E eu comprei uma bíblia de estudo ou outra. Ganhei muitas bíblias, né? Deus me abençoou com muitas bíblias. Ganhei de graça mesmo de algumas pessoas que tem duas, três em casa. A minha Matthew Henry, eu fui na casa da minha tia. Ela tava aberta lá em cima da estante. Uma Matthew Henry, né? Acreditei. Aí eu falei, tia, você usa. Eu te dou outra. Me dá essa. Ela falou, não, pode levar. Então, tipo assim, eu ganhei muitas bíblias de estudo mesmo. Ganhei até uma que eu nem gravei. Que é aquela aplicação pessoal ali em cima. Eu não gravei ainda. Posso até gravar uma hora. Mas eu percebi que, de modo geral, as bíblias de estudo, elas são muito... Elas deixam muito ponto em aberto. Muitos pontos cegos, né? Que te deixam na mão. Então, aí você precisa procurar na internet e tal. Agora, então... O que eu te daria de dica? Tenha uma bíblia que você goste pelo texto bíblico. Então, tipo assim, você gosta da CF, da CF, FNV e Yara. Tenha a sua bíblia. Tá. Eu não vou continuar aqui assistindo o vídeo dele. Primeiro porque, se você quiser assistir o vídeo dele, você vai... Vem no canal dele aqui, se inscreve. É Bíblias e Tradução. O canal dele aqui, ó. Bíblias e Tradução. Tá? Ele vai comentar aqui na descrição do vídeo, certeza. Então, ele vai comentar aqui. Então, é só procurar Bíblias e Tradução. E por que que eu digo que o canal dele? Agora, eu quero falar um bagulho bem interessante. Vai ser uma dica que vai direcionar você que quer abrir seu canal ou até o próprio canal dele. Na verdade, ele tá fazendo tudo certo. Por quê? Se a gente abrir o canal dele... Esse vídeo em específico mesmo... Fala, irmãos, como você? Se a gente ver... O vídeo, há seis dias atrás, bateu 4.100 visualizações. Cara, eu, com o meu canal, do jeito que tá, é raro bater isso aí. Se um vídeo meu bater 4.000 visualizações, é porque o bagulho é top. O vídeo, assim, tem que, literalmente, bombar. Vídeos meus que bombam é 600 visualizações. Mas ele conseguiu fazer o vídeo bombar com 4.100. Um vídeo dele. E aí, a gente vem pro canal dele. O canal dele... Não tem shorts ainda, não tem live. O canal dele tem 27 vídeos. Tá com 27 vídeos. Olha só, tá com 863 inscritos. E vamos lá. Vamos pegar desde os primeiros vídeos dele aqui. Ele comenta falando sobre a Bíblia NA, 5.400 visualizações. O vídeo tem capa. Pelo que eu vi, tem comentário. Então, ele faz descrição. Então, ele coloca descrição. O canal dele tá bem iluminado, cara. Tá bem iluminado. Tá? Então, no caso aqui, ele gravou dois vídeos. Esse vídeo aqui e esse vídeo aqui. E por causa do meu conteúdo, do que eu produzo, ele mudou o canal. Ele mesmo diz aqui nos dois vídeos dele, principalmente no primeiro, principalmente nesse segundo, ele muda o viés do canal. Ele vai mudar o viés do canal dele. Porque ele ia fazer o canal como? Falando de Bíblia e de estudo. Já percebeu que esse não é o caminho e não é o que ele quer para o crescimento da igreja dele. Eu não conheço ele. Literalmente, eu não conheço ele. Não me lembro dele comentando em muitos vídeos do canal aqui. Tá? Mas, por exemplo, dentro desse vídeo aqui que eu percebi, se com 27 vídeos ele já tá batendo quase mil inscritos, Esse canal aqui, logo, logo, se ele continuar produzindo conteúdo, uns três vídeos por semana, ele vai alcançar o meu. Ele vai alcançar o meu. Mesmo sem gravar muitos vídeos. Então, o canal dele tem pretensão para crescer. E por quê? Ele tá fazendo certinho. Ele coloca um tema, coloca uma capa, o canal tá bem iluminado. Vocês estão no vídeo de hoje. Então, por exemplo, o canal dele tá bem iluminado. Tá com a descrição certinho aqui. E aí você pode olhar e falar assim, mas Corsaro, por que você não faz isso? Eu não faço isso porque eu tenho preguiça. Mas ele tá com essa pegada. Uma outra coisa que ajuda bastante ele, por exemplo, a linguagem que ele usa no canal, no vídeo dele. Ele é um cara que... O tom de voz dele não é ruim. O tom de voz dele não é ruim. É um cara que expressa ser bastante respeitoso e educado. E fora assim, né? Estamos falando de um cara com um traço branco. Deve ter em torno de 1,80m para 1,82m. Ele tá começando a biblioteca dele, julgando pelos livros que ele encontra aqui. Algumas bíblias aqui. Pode ser que esse seja o cenário dele. Não sei como é que é a biblioteca dele. Mas como ele falou que o mundo exegético é algo novo. Como ele falou que tá estudando Tiago. Pelas palavras dele, ele é alguém que tá começando os estudos dele agora mais firme dentro da igreja. Pelo que eu vi da biblioteca aqui, do que ele apresentou aqui. Ele tem um C.S. Lewis, né? Então, é alguém dessa linha. Ele comentou Hernandes e as Lopes. Então, uma questão mais coisa. Ele tá aqui com bíblias da palavra-chave, NAA, bíblia de estudo. Deixa eu ver aqui. O que falta aqui na biblioteca dele que eu indicaria que é barata. É uma bíblia de Jerusalém. Logo, logo eu acredito que vai ter interlinear. Porque pelas próprias palavras dele, ele disse que vai se aficionar mais no grego. Então, ele deve tá pegando pesado nos estudos de grego e Novo Testamento. Ele tá preocupado bastante com a questão exegética. Então, com certeza, ele logo, logo vai tá vendendo essas bíblias de estudo dele. Mantendo aquelas que ele acha mais interessantes. Não sei quais também são as bíblias mais interessantes pra ele. Mas esse cara aqui, eu tenho certeza que o canal dele vai crescer e crescer rápido. Crescer e crescer rápido. Certeza. Certeza. Ele falou sobre mudança de nome de canal. Cara, mudar nome de canal não muda nada. Você pode colocar o nome. Eu já mudei o nome do canal aqui umas 600 vezes. Eu tenho outros canais que eu já mudei o nome de canal 600 vezes e não impacta. O que impacta é o conteúdo e a linguagem que você usa. Então, esse canal aqui, ele logo, logo vai crescer. Logo, logo vocês vão ver ele crescendo bastante. Por exemplo, eu não sei que tipo de público ele vai alcançar em si. Não sei. Não sei. Mas com esse tom dele, com esse jeito. É um cara bonzinho, né? Você vê pelo tipo de óculos. Alguém, o corte de cabelo e tal. O jeito que... A vestimenta eu não sei dizer muito, né? Tá. Como ele gravou o vídeo no tempo de frio. É isso aí. Mas a caminhada desse cara aqui vai ser rápida. Vai ser rápida. Só pela abordagem de crescimento. Vai ser muito rápida. Aí ele gravou aqui sobre a Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson é uma das poucas bíblias de estudo boa, de fato. Porque ela não é... Ela não trabalha com comentário bíblico. Mas ela trabalha com... Ela trabalha com tema, né? Ela é uma bíblia temática. Então, por exemplo, muito pregador gosta da Thompson. E ele parece que mudou coisa, né? Parece que já não gosta muito, não gostou muito da ACF, né? Voltou para a área. Mas não tem problema não. Cada um faz a sua caminhada. Mas sobre ele ter poucos vídeos, uma quantidade razoável de visualização e quase mil inscritos, pode ter certeza que ele vai ser um carinha que vai crescer, crescer e rápido. E percebo que foi por causa do conteúdo que eu produzo aqui, que ele vai ter uma outra pegada no canal dele. Espero que dê certo, tá? Espero que dê certo. Gostei muito dele falando assim, ó. Se você quer saber sobre Bíblia de Estudo, se desinscreve aqui. E se inscreve no canal de tal cara. Fiquei muito feliz. Falei, é isso aí, mano. Esse é o fato. Você tem que buscar independência. Se você não for independente, meu amigo, se você... Quando você firma contrato com alguém, bicho, já era. Já era. Deu ruim. Acabou. Você firmou contrato com alguém, você tem que falar bem. E já era. Você tem que casou. Casou até que o fim do contrato separe, né? Então, assim... É... Gostei bastante. Fiquei muito feliz, assim. Não esperava porque... Porra, mano. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Só eu. Eu sou um mestiço latino-americano sem dinheiro no bolso. Dando a opinião dele sobre vários temas muito loucos, né? Com o linguajar mais tosco possível. Mas... É... Fico feliz que tem pessoas que estão entendendo a pegada. Estão crescendo nos estudos. Uma alma a menos no purgatório. Graças a Deus. Uma alma a menos no purgatório. Graças a Deus. Uma alma a menos no purgatório das bíblias de estudo. E alguém que entendeu. Falou, porra, é o mercado. O problema é o mercado. Não é o... Muitas vezes não é nem a bíblia de estudo em si. Mas é o mercado em torno dela e como que o público reage. Né? É isso. Então, eu torço bastante por esse cara. E... E é isso aí. Espero que ele cresça bastante. E tamo junto aí. E ó, quando for famoso o bíblia de tradução. Lembra, deu, cara. Lembra... Lembra que foi com o carequinha aqui que você aprendeu, bicho. Lembra que foi com o careca. Não esquece, não. Não esquece, não. Se esquecer... Você já sabe o que vai acontecer contigo. Você vai voltar a comprar bíblia de estudo. Uma vez liberto disso, o cara nunca mais volta, velho. Depois que... Ah, outro detalhe. Eu vi que você falou muito do champing. Por isso que eu disse que ele não tem uma pegada. Ele tá começando os estudos. Lembrei. Ele falou muito... Ah, porque o champing, o champing, o champing. Cara, o maluco... Quem estuda profundo, ele sabe inglês. No caso, esse rapaz aqui, ele já sabe inglês. Quem estuda bastante, meu amigo, fica com o pé atrás com o champing. Exegeta, fica atrás com o champing. Não é a opinião minha. Não é a opinião... A galera que eu conheço, que trabalha com exegete, todo mundo fica com o pé atrás com o champing. Todo mundo. Pro leigo, o champing é o bichão. Pro leigo. Mas já é melhor que bíblia de estudo. Como ele até menciona nos vídeos, com duas bíblias de estudo, você compra o champing em seis volumes. É seis volumes? Seis volumes. Com duas bíblias de estudo, você compra o champing inteiro. Por 600 contos. Novo Testamento. Que é muito melhor. Que é muito melhor. Então, assim, em relação à bíblia de estudo, o champing vai ser melhor mesmo. Agora, em relação ao champing, com outros materiais teológicos, com outros materiais de estudo, champing é aquele carinha que chega por último. E para alguns é quase que um sacrilégio falar mal do champing. Mas são essas minhas impressões. Corsário fazendo escola aqui. Tamo junto e é isso aí.